Bota a cara só pra ver, vagabora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A bailão é baile de favela E na rua sete, baile de favela E os menor preparado pra fuder com a tchepa dela Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar com a chota E na rua sete, hoje eu tô fervendo Que o Enip é baile de favela Que a Marcon é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder com a tchepa dela Paredes suadas, fume e feixes de luz No parco de braços abertos como um Cristo na cruz Gente de tronco nu, estás lá tu Corpo a corpo na plateia E quando ela te seduz, bebe em um copo a meias Porra-te ao batom com as costas da mão Aperta, aperta a tua mão Em tremula elétrica como uma neve Mureta que baila, pousada no amplificador Música e ruído fazer, no limiado a dor Tumba, vamos fazer barulho Tumba, vamos fazer barulho Tumba, vamos fazer barulho Tumba, vamos fazer... Feedback, cordas, papi, pick-up, na có Das um golem, do teu copo e das um grito Do ango, do recorde, desce e vejo Vamos fazer barulho, músicos são como anéis Empenham-se muito Tumba, vamos fazer barulho Tumba, vamos fazer barulho Tumba, vamos fazer barulho Tumba, vamos fazer barulho Tumba, 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 toca-se, te bueno, te enrolar Fazer o meu lado, a gente tem o gosto de me acostumar O que eu vivia, não tinha chanceira Que morria, a gente não vai, só o que eu sou Tumba, 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 t A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou arrastar Eu vou arrastar Eu vou arrastar Pro bico da favela Pro bico da favela Eu vou arrastar Eu vou arrastar Pro bico da favela Pro bico da favela Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.